e fala pessoal seja muito bem-vindo bem-vinda a mais um vídeo do canal meu nome é milha no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aqui a minha compra que vou fazer usando o voucher aqui da páscoa ainda que eu ganhei e hoje que eu vou me gastar vai ver se é agora semana que vem dia nove e aproveitei esse domingo aqui ó sol muito bonito para mim aqui no ida fazer minha compra beleza acompanha aí valeu já peguei meu carrinho aqui fazer minhas comprinhas domingo nove e meia da manhã já o carrinho não pegou o carrinho pra quem era bem ter vindo mais cedo mas não deu vou aqui primeiro vou pegar uns biscoitos a rosquinha e 90 reais para gastar e vou pegar isso aqui da panko aproveitar meu fogo hoje fazer uma compra aqui eu vou pegar duas velinhas aniversário aniversário tá chegando o que eu vou pegar um copo precisou de um copo grande o meu quebrou a coca-cola que eu tenho eu vou pegar uma vou pegar aqui também na bucha e tomar banho esse daqui que vem com três melhor só isso daqui deu quase 40 conto também comprar uma bucha lavar louça tinha visto aqui que vem quatro essa daqui é a solan dois e vinte e nove vem com quatro e aí você tá no mercado aqui você vê isso aqui ó beijoada em lata vamos devolver no lugar ali vamos e aí e aí aí ó show peguei a farinha de trigo agora vou pegar aqui é um arroz sozinho mesmo pegar de um quilo beiguar deixa eu ver a validade estranha e aí e aí é agosto não comprar um pacotinho só e aí e aí e aí e aí leva dois é melhor sei e aí e aí e aí o 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